Música Promovido pela Assessoria de Gestão Sustentável do STJ, o Seminário sobre os Desafios do Licenciamento Ambiental para o Século XXI e o Papel do Poder Judiciário reuniu juristas e especialistas no assunto. O evento teve transmissão pelo canal do STJ no YouTube. Na mesa de abertura, o vice-presidente da Corte, ministro Og Fernandes, lembrou que a proteção do meio ambiente está prevista na Constituição Federal como dever de todos e, principalmente, do poder público. A nossa carta fundamental é pródiga e o primeiro grande instrumento na conscientização da questão ambiental, como algumas das incumbências constitucionais atribuídas ao poder público. O ministro ressaltou ainda a necessidade urgente de implementar ações de preservação ambiental dentro do compromisso global com o futuro da humanidade. Não pudemos admitir retrocesso nas árduas conquistas até aqui alcançadas. O Judiciário tem sido um parceiro nesses avanços. E, nesse sentido, renova o futuro para nós é hoje. A crise climática mundial e a segurança hídrica, com foco na região metropolitana de Belo Horizonte, foram o tema do primeiro painel. O doutor em demografia e pesquisador aposentado do IBGE, José Eustáquio Alves, debateu o tema com o engenheiro e membro do Fórum Permanente São Francisco, Euler Cruz, e o geólogo e pesquisador do Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, Paulo Rodrigues. Não é mais possível que uma análise de um licenciamento ambiental seja feita apenas no momento atual, sem pensarmos nas gerações futuras, seja gerações de fauna, de flora ou mesmo de seres humanos. No segundo painel, as necessidades de aperfeiçoamento no licenciamento ambiental foram discutidas pelos professores Clemins Laschewski, do Instituto de Geossciências da Universidade Federal de Minas Gerais, e Bruno Milanes, da Faculdade de Engenharia da Universidade Federal de Juiz de Fora. O debate teve mediação do ex-superintendente do IBAMA, Júlio Grilo. No terceiro e último painel do seminário, os debates se voltaram para os desafios legais diante das urgências ambientais do século XXI. Um dos painelistas, o desembargador federal do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, Ney Belo, afirmou que é preciso investir na educação ambiental para melhorar a legislação e chamar a atenção dos agentes públicos quanto ao tema. Eu acredito que a melhor forma continua sendo essa, de apostar na educação ambiental, apostar na formação de juízes que compreendam o ambiente, apostar na formação de magistrados que possam entender a necessidade dessa pauta específica, abrir o debate para ligar as questões ambientais que parecem abstratas em questões concretas. Também participaram do evento o diretor de Políticas Públicas do WWF Brasil, Raul Valle, a representante do Fórum Permanente São Francisco Letícia Camarano e o promotor de justiça do Ministério Público do Paraná, Alexandre Gaio. Promovendo o debate que a gente consegue fazer a mudança. E a gente percebe que há muito o que se fazer ainda, o que é lamentável. Mas temos excelentes profissionais, professores acadêmicos que estão adiantando pesquisas, se aprofundando em pesquisas, que com certeza é a base disso que vai fazer o nosso país ter a visão que ela precisa ter em termos de meio ambiente. Música 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 Música